Que sensacional o que esses dois Border Collies estão fazendo. Eles estão pastoreando esse grupo aqui de patos, gãs, não sei o que é isso, a passarem nesse arco que a menina está fazendo. Eles estão utilizando a pressão espacial para coordenar esses animais. Border Collies são animais que organizam grupos, rebanhos. Eles têm uma sensibilidade visual maior que dos outros cães. Isso que eles são muito atentos a movimentos. Eles vão agrupando esses animais até atingir o objetivo. Isso que é muito comum ver esses cães tentando agrupar crianças em um parque ou até mesmo outros cães menores que eles. Parem que eles não tiram o foco dos animais. Eles estão o tempo todo de olho e direcionando. Em um contexto urbano, é comum você ver Border Collie pastoreando bicicletas, motos, skate, pessoas correndo e outros animais. Essa excitabilidade a movimentos é algo selecionado na raça. Por isso, treine desde filhote.